saudação youtube bom dia boa tarde boa noite nesse vídeo pessoal vou dar dicas como evitar essas mensagens de operadores chatas são chatas demais é o dia todo todo dia e praticamente toda hora e tem umas que que ela fica aqui ó ela fica aquela fica aqui embaixo na sua tela que você se você for de noite essa mensagem entra ela fica até de manhã enquanto você não vim no nome cancelar ou aceitar que ninguém vai aceitar ela fica a noite toda não deixou celular desligar você já viram essa mensagem que fica na tela sem deixar o celular apagar beleza então como eu tenho dois chips aqui da TIM eu vou mostrar aqui e é porque eu apago toda semana pessoal todo dia praticamente ó TIM tem tudo propagandas de 6gb de internet e nova não sei o que é um monte de coisa então aqui em cima deixa eu ver nos três pontinhos aqui no três pontinhos vai ser onde você vai fazer muita coisa você vai configuração e vai bloquear beleza então vamos lá primeiro vamos tentar outro método deixa eu ver essa mensagem aqui ó esse é o sinal que você tava esperando uma baboseira quem tem nada a ver então deixa eu ver se dá para responder esse nem dá para você responder que você poderia responder dizendo sair mas só tem um link para você entrar deixa eu ver se dá para responder não dá também não 902 beleza isso aqui tem um número 902 aqui embaixo você escreve sair seria uma maneira de ele ver que você não quer mais receber mensagem sobre essas ofertas envia lembrar minha escolha você não não marca nada aqui ó e é cobrado gente enviar a beleza você enviou essa mensagem eles vão ver lá na sua operadora que você não quer receber essas propagandas deles 6gb de internet 20gb que você não quer beleza essa é uma maneira de vocês evitar que eles mandem essa mensagem todo dia outra sim gente voltando aqui nesta que tem um número cadê a sair sim voltando nessa que tem um número você mandou a mensagem vocês nota aqui em cima e tem a opção de bloquear também gente aqui ó você pode dar de sinal de contato você não quer e bloquear número mas só que eles vão mandar com outro número mas de toda maneira você bloqueia aqui em cima bloquear e excluir conversa certo você bloqueou mas eles vão mandar com outro número para você então aqui tem essa tem essa e essa e embaixo teu nome apagar nos três pontinhos tem fixar no topo que não interessa você aperta aqui embaixo em notificações que voltou para as mensagens aqui em cima tem três pontinhos você clica nos três pontinhos tem excluir que não adianta que vai vir mais editar não adianta embaixo gente configuração nota aqui nas configurações tem configurações do chat do chat aqui tem esse serviço gratuito permitirá que você converse isso não influi categoria de conversa você pode até desmarcar isso aqui mas tem um problema possa ser que você não receba mensagem de outras coisas exemplo sem ser operadora exemplo você usa um jogo um canal mesmo no youtube que para você confirmar que é você que está logando você bota seu número de telefone acho que você desligar todas as conversas não vai resolver então você vem aqui embaixo em notificações você não pode gente desativar toda porque tem coisas como eu expliquei exemplo para mim entrar no meu facebook no meu canal eu tenho o número do celular que eu recebo o código no celular e boto no meu canal para ele ver que seu que estou entrando não pode desativar todas mas se você não usa seu número de telefone para mensagem ou para entrar em nada você pode desativar você não vai receber mensagem de nada mas eu aconselho não se você usa seu número para outras coisas então aqui em notificações você exemplo eu tenho dois chips eu uso os dois para algumas coisas algumas empresas e tal eu não posso simplesmente nova mensagem desmarcar aqui você poderia desmarcar os dois aqui de uma vez nova mensagem desmarcar nova mensagem desmarcar você não vai receber mensagem mais nesses dois chips exemplo eu deixando essas duas desmarcadas eu não vou receber mais mensagem e eu só posso desmarcar as notificações todas aqui ó não posso certo então desmarquei notificações gerais são outros tipos de notificações você não desmarca porque você quer só não receber do SMS selos e ícone de aplicativo você desmarca porque quando receber uma mensagem e você tiver uma mensagem e você tiver uma chamada ou gravando no seu celular não vai aparecer aqui em cima a mensagem chegando no seu vídeo que você está gravando beleza você desmarcar a mensagem do SIM do SIM 2 se quiser se você não vinculou seu número em outras coisas suas entenderam no meu caso vou deixar marcado porque eu vinculei mas no caso você desmarca beleza vamos voltar aqui fizemos isso aqui nas notificações agora nós vamos aqui ó em mais configuro bloquear números e spam bloqueio de número você é por número como eu tenho esse bloqueado você bate o número específico mensagem bloqueadas eu não tenho proteção é proteção de chamada e spam você clica nele está desativado você ativa concorda aqui você marca bloquear chamadas e spam pronto marcou mais embaixo tem bloquear todas as chamadas de spam e spam ou bloquear somente chamada de alto risco você bota todas que também vai ajudar que também vai ajudar a bloquear essa chamadas das operadoras beleza por aqui vamos voltando aqui tem outra dica você pode chegar na no seu telefone e pode ligar exemplo a tim você liga para a tim a oi você liga para a sua operadora e pede para eles bloquear a tim você ligaria 10 56 e aí você explicar eu não quero mais essa mensagem que chega todo dia toda hora no meu celular mensagem de oferta né mas eles vão fazer o seguinte eles lá eles vão bloquear mensagem você não vai receber mais nunca certo mas eles vão bloquear todos os tipos de mensagem da sua linha eles usa isso já desperteza para você ativar as mensagens novamente então se você ligar eles vão bloquear assim você não vai receber mais tem internet de 10 giga de não sei o que não vão não vai mas ele bloqueia as suas mensagens se você vinculou seu número da tim com com um site que você vai entrar tem que ter um código você deu seu número não vai receber mensagem porque você bloqueou lá as mensagens da tim mas ele bloqueia todas da sua linha então não convém muito ligar beleza gente tô entendendo então vamos lá vamos outra maneira de vocês evitar aqui em configurações você vem em aplicativos aqui em aplicativos você vai pesquisar pela sua que é tim você se o assunto é sms você escreve tim beleza pesquisa o meu tem dois porque são dois chip da tim no mesmo aparelho aqui o que vocês vão fazer gente vai no primeiro se você só tem um chip vai só no primeiro aqui ó notificações permitido você clica nele nota que exibir notificações não pode desmarcar kit do sim sim aqui já está desmarcado aliás está marcado que não tem ó como desmarcar certo vamos de novo selos de ícone de aplicativos selos de ícone de aplicativos eu já desmarquei estava marcado desmarquei quando eu receber um sms não vai aparecer se eu estiver gravando como estou agora não aparece aqui em cima perto da câmera e não dá para tirar o kit do sim não dá por aqui que está marcado aí no sim 2 deixa eu ver aqui em permissões aqui em permissões tem nenhuma permissão autorizada já botei já nada de permissão no meu serviço tem definir como padrão piorou se você limpar memória e cache não vai adiantar nada gente limpar armazenamento vai adiantar nada beleza vamos deixa eu ver aqui som de notificações padrão você pode desativar ou pode botar vibrar tela de bloqueio exibir conteúdo você pode ocultar conteúdo aqui gente que será uma boa não exibir notificações ele não vai exibir na tela de bloqueio ó você marca não exibir já é uma boa que a mensagem vai chegar mas não vai atrapalhar beleza vamos voltar no outro chip que eu tenho dois dois tipos agora no serviços tem novamente embaixo já fiz o de cima notificações eu faço eu já fiz mesma coisa se eu usei ícone eu marquei não vai aparecer aquele ícone agora chegasse a mensagem não aparecia chegava a mensagem mas não aparecia se atrapalhar na gravação nota aqui nenhum do chip deixa alerta você não deixa o alerta que ele vai apitar toda hora deixa eu voltar aqui é no sim 2 ao kit do sim você pode já mexer ó o alerta você foi silencioso vai chegar a mensagem mas não vai apitar você pensa que é uma coisa importante com a mensagem da operadora silencioso minimizar notificações vocês marca porque as notificações vão chegar no silencioso e vão ser minimizada não vai aparecer na sua tela vai ficar lá caso chegue né e beleza ignorar não perturbar você não marca porque se você botou não perturbar se você marcar ignorar ou não perturbar vai aparecer tudo de novo aqui ó silencioso e minimizar notificações será que no outro dá para fazer eu não vi eu tenho dois time vamos ver que a gente já faz eu já faço nos dois e se você tiver dois é escrevi rins rins se você tiver dois né vamos ver se eu consigo fazer a mesma no primeiro kit do sim posso sim silencioso eu achei que eu não podia só não pode desmarcar notificações aqui ó mas eu posso botar silencioso e minimizar nos dois chips que eu tenho se você só tem um faça em um agora sim configuramos aqui gente beleza em permissões eu boto nada permitido nenhuma aqui nenhuma permissão nenhuma permissão negada mas porque não dá para fazer nada aqui certo beleza é mais uma forma de evitar essas mensagens chatas lembrando a primeira dica vocês quando receber a mensagem aqui vocês vai escrevem sair como eu fiz e já paguei a mensagem essas outra não tem como eu escrever mas acho que vem com número você escreve sair não pode esquecer disso e também configurações aqui e bloquear viu gente bloquear bloquear notificações sem um e sem dois estou repetindo porque vocês vão se desmarcando aqui se você não vinculou seu número em nada você não vai ter dor de cabeça vai dar certinho vou deixar assim pronto vocês façam assim como eu fiz c1 e c2 notificações nova notificação de mensagem das ligadas notificações gerais também pronto feito isso você não vai receber mais nada eu tenho dois mas se você tem um não vai receber mais nada você desativou tudo selos e ícones tudo gente tudo e agora nós vamos para a última dica é em configurações notificações você tem aqui todos os seus é produtos aplicativos né você marca vem todos e aqui você vê mensagem mensagem você não pode desativar que é onde tem a mensagem da operadora você não pode desativar se você vinculou seu número com alguma coisa como eu falei por isso deixa ativado porque exemplo eu vou entrar num programa no meu computador que eu vinculei meu número eu preciso do código em mensagem para receber eu preciso da mensagem para receber esse código eu não posso desativar mas você desativando aqui você não recebe nada de operadora não que ele manda via sms mas no meu caso não mas no seu caso você pode desativar se você não vinculou seu número sua linha pronto mensagem vocês deixam e vem aqui ó gente procura o tim beleza aqui ó kit do sim kit do sim que é meu dois chip você ó notificações você ó desmarca do um desmarca do dois beleza gente acabou eu creio que acabou vocês façam as configurações que eu estou fazendo aqui e aguarde o dia durante um dia eu duvido que eles não mandem uma mensagem de oferta é todo dia essa chateça todo dia então você fez as configurações por último as notificações do sim e do sim dois aqui o kit do sim se for oi você desmarca também se for claro vivo mesma coisa que eu fiz aqui na na tim você faz na oi na claro na vivo que vai dar certo eu espero que dê certo pronto gente essa última dica ligar eles tira mais tira todas as mensagens você quer que tire só da sms da operadora vai resolver beleza pessoal deu para ajudar esse vídeo se lhe ajudar deixa um like se você entendeu deixa um like escreva no canal e fui fiquem todos com deus eu vou aguardar hoje se não chega nenhuma mensagem já tem três se não chegar nenhuma mensagem de agora de seis horas até seis da noite é porque deu certo valeu gente fui até o próximo vídeo e aí